O Sporting, Diana, muito boa tarde, parabéns, antes de mais, é jogadora dos golos decisivos, foi assim que a apresentámos no Onze e eu ouvi agora na bancada também dos golaços. Uma tarde verdadeira inspiração para si, Diana. Sim, claro que sim, desde já, mandar as melhoras à Catarina Amado, que teve que sair do jogo. E sim, estou bastante feliz por ter conseguido conquistar estes dois golos e pela vitória expressiva da equipa também. Diana, que Sporting é que encontra aqui neste regresso? É um Sporting motivado a confiar umas nas outras e a querer mostrar o nosso valor. O que é que podemos esperar do Sporting esta época? Costumamos dizer que estes jogos entre rivais quase que valem seis pontos, portanto, no caso, três pontos que ganham vocês, três pontos que o adversário não ganha. O que é que significa também esta vitória para vocês? É o mostrar, estamos aqui também para dizer alguma coisa, para mostrar algo e que temos valor, como já disse, e vamos continuar a lutar por fazer três pontos em todos os jogos. Muito bem, Diana. Muito obrigada. Muitos parabéns também.